Ronaldo, bom lance Elias pra Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro por cobertura demais, demais, golaço, 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 golaço. Ele é fora de série, a gente não... Os donos da bola Acabei de falar do Luciano Duvalli, agora há pouco aqui, antes do merchan da Bete Nacional. Ele, o Gavão Bueno, o Luciano realmente ainda faz muita falta para as narrações esportivas do Brasil.